O impacto da pandemia na economia já é sentido por todo o mundo. Governos e bancos anunciaram medidas para amenizar os efeitos. Empresas e comerciantes tiveram que se adequar aos dias de lockdown e os seus resultados. Quem mais sofre com essas mudanças são os pequenos comércios. Com tantos desafios e nesse cenário novo, o consumidor tem um papel fundamental, investir e apoiar o comércio local. Valorizar empreendedores e colaborar com pequenos negócios durante o período da pandemia ajuda tanto na sobrevivência da empresa quanto no desenvolvimento econômico da cidade. E hoje perguntamos à população, durante a pandemia você deu preferência ao comércio local? É bem melhor, eu moro em Jogatã e minhas compras eu venho fazer todas aqui em Rolande. E durante a pandemia você acha que o consumidor deve dar preferência para esse tipo de comércio que é pequeno, que é na cidade? Ah, sim, né? Sim, tem que dar preferência sim. Investir onde mora é melhor então? Onde mora é melhor, só que às vezes onde a gente mora é mais caro e a gente vem para a cidade mais vizinha que é mais barato. Compro. Acha bom investir e comprar aqui com os comerciantes da sociedade? Sim, sim, acabei de fazer uma comprinha agora mesmo. Vale a pena investir então? Não, é lógico, né? É só nossa cidade, se a gente vai sair daqui para outro lugar não adianta, né? E principalmente agora durante a pandemia você acha que eles precisam de mais apoio ainda da população? Sim, é lógico, é lógico. Nós precisamos, nós somos daqui e nem precisamos, né? Investir aqui? Investir aqui mesmo, né? Compro. Acha importante gastar aqui na região onde você mora? Ah, eu acho. E durante a pandemia você acha que o consumidor tem que se atentar e gastar mais onde mora, investir mais no lugar onde mora? Ah, bom, agora com essa pandemia aí, está meio babo, né? Aham. Mas mesmo assim, quando for investir, tem que ser no comércio local? Tem que ser no comércio local, né? É, sempre comprar um. Em época de pandemia, você acha que o consumidor tem que investir mais nesses comerciantes? Ah, tem, com certeza. Tem, com certeza. Investir na economia local é melhor? Ah, com certeza. Saiba como investir e apoiar o comércio da sua cidade. Compre dos pequenos. Uma das principais maneiras de auxiliar os empreendedores em meio à crise é comprando nas empresas locais. Todos precisam comprar itens básicos, como comida e produtos de higiene e limpeza. Pesquise quais estabelecimentos da sua rua, bairro e cidade estão funcionando e priorize. Não cancele, remarque. Antes da chegada da pandemia, muitas clientes estavam com serviços fechados e agendados para casamentos, festas, viagens ou até mesmo planos de academia e personal trainer. Não cancele o serviço. Adie e ajude a evitar o colapso financeiro. Por isso, entre em contato e opte por remarcar. Essa é uma maneira de ajudar as empresas e profissionais autônomos a manterem o fluxo de caixa e, assim, reduzir os prejuízos causados pela suspensão das atividades. Divulgue e indique. Mesmo que não compre, estimule os negócios locais através da divulgação. Use as redes sociais para estimular o consumo desses pequenos estabelecimentos, da sua rua ou do seu bairro. Incentive as pessoas a fazerem o mesmo, trocando grandes empresas e redes por pequenos comerciantes. Outra forma de auxiliar na divulgação é dar dicas dos seus estabelecimentos favoritos. Sua indicação tem peso.